Quando a gente escolhe, tá? Nessa área, a gente escolheu ser empresária. A grande maioria escolheu ser empresária. São poucos os lugares que oferecem oportunidade de emprego pra pessoa ir lá trabalhar. A gente que vai ter equipe. Então, se você vai ser empresária, eu quero dizer uma coisa pra você. Empreender, né? Empreender sempre vai ter risco, tá? Se você... E eu digo mais, que tudo na vida é um risco. Se você... Eu posso ter medo aqui... Ah, eu tenho medo de sair na rua porque eu tenho medo de ser atropelada. Aí, você não sai mais na rua porque você tem medo de ser atropelada. Você vai fazer isso? Não. O que você vai fazer? Você vai andar tranquila na rua e você vai prestar atenção pra você não ser atropelada. Então, nós precisamos controlar e minimizar o risco. Porque a gente tá num mercado riquíssimo. O mercado de estética é o mercado que mais cresce no mundo. Ano após ano, gente, é recorde atrás de recorde de faturamento. E a questão é, por que as empresas de cosméticos ganham dinheiro? Tá todo mundo crescendo e você não tá crescendo. Se você não tá crescendo, você tem que entender que é justamente... Olha só. É justamente porque você não tem dinheiro que você precisa fazer 3K na estética. O problema é a solução. O problema é a solução.